Um colombiano e um amazonense foram presos com 60 quilos de drogas no porto da Manaus Moderna, no centro de Manaus. Foi no fim da tarde de ontem. A droga entre maconha do tipo skunk e cocaína foi apreendida depois de uma denúncia anônima. Há cerca de 15 dias chegou uma denúncia para o DENARC, para a Secretaria de Inteligência. Esses dados foram bastante afinados e tivemos a informação de que ontem nesse barco, que faria uma linha regional de Japurá para cá, para Manaus, viria uma quantidade considerada de entorpecentes. Os 60 quilos estavam em duas malas e pertenciam ao pedreiro Arsênio Cavalcante Salino e ao colombiano Reino Vargas. Segundo a polícia, a droga saiu do município de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, até chegar na capital. Os presos relataram durante depoimento que receberam o valor de R$ 2 mil para fazer o transporte do entorpecente, que está avaliado em R$ 400 mil. Eles negaram e em depoimento disseram que foram coagidos a trazer essa droga para um grupo de colombianos. A Sênio é morador de Santo Antônio do Içá e Reino, segundo a polícia, vive em uma cidade na fronteira do Brasil com a Colômbia. Os dois foram autuados por tráfico de drogas. A ação fez parte da Operação Tarrafa. Nesse um mês dessa nova gestão, nós estamos muito satisfeitos com os trabalhos desenvolvidos. Já foram apreendidos cerca de uma tonelada e meia de droga, vindo especialmente de Itabatinga. E nessa quarta-feira, a Praça da Matriz vai ser entregue. A expectativa é das melhores para a população e comerciantes do centro da capital. A reforma durou um pouco mais de dois anos, mas para quem passa ou trabalha por aqui, o tempo foi bem maior. Vamos ver o tempo, é mais de cinco anos. Porque não sei quantos tempos, mas rapaz, tempo. Tem muito tempo, para a minha opinião. O investimento foi de seis milhões de reais na restauração do trecho histórico, que inclui a Praça da Matriz, o relógio e a escadaria da igreja. Espaço que reúne história e tradição. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição é a nossa primeira grande obra arquitetônica. Ela foi inaugurada em 1878. Para os historiadores, ao longo dos anos, o local passou por várias reformas. Uma praça não é simplesmente um elemento decorativo. Ele é um elemento para agregar, para sociabilizar. Há três dias da entrega da Praça, 15 de novembro, também conhecida como a Praça da Matriz, os últimos ajustes são feitos. Para os motoristas que circulam aqui nas proximidades, além da entrega do espaço, eles também esperam que o trânsito melhore por aqui. Atualmente, é comum encontrar pedestres dividindo espaço com os veículos. Deve melhorar um pouco? Pode ser que sim. Vai, acho que vai. Vai, vai melhorar sim. Vai ficar bem melhor, eu creio, né? Pois é, mas já está tudo pronto, limpo e mais arborizado. E para quem ficou curioso em saber o resultado da obra, toda a estrutura foi mantida. A entrega é nessa quarta-feira, dia 15 de novembro. Agora a gente volta a falar de esporte. Cerca de oito judocas aqui da capital estão sem kimono para competir nos Jogos Escolares da Juventude em Brasília. Eles estão em fase final de preparação e já devem viajar na próxima quarta-feira. A força e a velocidade caracterizam bem o talento desses atletas. Max, de 16 anos, já participou dos Jogos Escolares da Juventude duas vezes e disse que está pronto para representar o Amazonas mais uma vez. Falta só um pouquinho de força, né? Porque os caras estão bem mais altos lá fora. E fora isso, está normal para mim. Só ir lá, disputar, tudo de mim para tentar arrastar a medalha. Mas toda essa dedicação ao esporte pode acabar sendo em vão. Dos 16 atletas que vão competir em Brasília, oito estão sem o kimono oficial exigido pelos Jogos Escolares da Juventude. O vídeo é de um protesto feito essa semana pelos próprios atletas e o técnico da seleção amazonense escolar, pedindo apoio do governo. Depois da repercussão, a Segel informou que ia dar os kimonos aos atletas. Mas o problema é que eles já viajam na quarta-feira. Porque o nosso tempo urge, né? Não é só receber o kimono. Nós temos que receber o kimono, lavar o kimono, ajustar para o tamanho do atleta, costurar a identificação da escola, costurar a identificação oficial do evento. Então a gente precisa realmente que a Segel nos disponibilize esse kimono até segunda, no mais tardar, terça-feira. Larissa, de 17 anos, também é veterana na competição e está preocupada com a viagem. Sem o kimono não tem como. A competição começa no dia 18, mas por enquanto, além da ansiedade para lutar, os atletas vão ter também a dúvida de como vão subir no tatame. Olha, em nota, a Segel informou que até terça-feira os kimonos serão entregues para os atletas. O Jornal em Tempo, desde o sábado, termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. O Jornal em Tempo O Jornal em Tempo O Jornal em Tempo